Olá pessoal, dando continuidade a mais uma sessão de medição de corrente, apresento para vocês um elemento para medir corrente, que é o chamado resistor série ou shunt. Esse tipo de resistor, por exemplo, pode medir correntes de até 100 amperes e ao ser percorrido por uma corrente de 100 amperes, isso irá uma queda de tensão proporcional de 60 milivolts. Então este é um shunt para medir correntes de até 100 amperes e basicamente o que nós temos que fazer é ligar o multímetro aqui em paralelo, por isso shunt, com este medidor que estará em série com o circuito, com este resistor que estará em série com o circuito. E a queda de tensão, quando for de 60 milivolts, equivale a uma corrente que circula pelo circuito na faixa de 100 amperes. Neste tipo de medidor, o que nós precisamos é um instrumento que tenha o alcance na mesma faixa do resistor shunt e que este fundo de escala tenha a mesma tensão elétrica, 60 milivolts. Eu tenho um shunt de 100 amperes para 60 milivolts e tenho um instrumento casado com ele que é de 100 amperes para 60 milivolts. Então desta forma eu posso ligar esta saída, ligar o instrumento em paralelo com este resistor, de forma que o positivo do aparelho seja ligado ao positivo do aparelho seja ligado ao negativo do aparelho. E aí temos, digamos assim, o aparelho ligado em paralelo com este resistor. De forma que a queda de tensão aqui registrada, isto aqui é um voltímetro com uma escala de corrente, a queda de tensão de 60 milivolts vai corresponder a um fundo de escala de 100 amperes. E valores menores de 60 milivolts a outros valores correspondentes proporcionalmente de corrente. Então, por exemplo, ligando aqui esta lâmpada, nós temos aí a corrente no sentido inverso, porque eu liguei invertido. Então, deixa eu corrigir. Agora sim. Então, nós temos aqui uma movimentação, um deslocamento do ponteiro que corresponde cada divisão deste instrumento corresponde a 2 amperes. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Ele está aí indicando 3 amperes. É lógico que o instrumento tem que ser colocado na posição horizontal, ele tem uma posição. Então, nós temos aqui um certo erro de medição, já que estamos medindo um valor bem pequeno. A ideia aqui é o conceito, não tanto a precisão neste momento, mas o conceito de que este resistor, que fica em série com o circuito, produz uma queda de tensão, e essa queda de tensão, essa voltagem, vai para o nosso instrumento, que tem uma graduação em amperes proporcional, que é proporcional a esta queda de tensão. Também poderemos melhorar esta situação usando um shunt, por exemplo, de 30 amperes, ou de 10 amperes, ou de 20 amperes, e aí tendo uma escala correspondente e que se torna mais sensível a medições de pequenos valores. A vantagem deste tipo de medição é que a medição pode ser contínua por longos períodos de tempo.